O Senhor esteja convosco. Bem dizemos o Teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria, bem dizemos a Porfia, o Teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, conservar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, conservar-te o nosso amor. O Anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Dá-lhes, Senhor, o eterno descanso. Que as suas almas descansem em paz. Amém. Irmãos e irmãs, vamos rezar o terço. Vamos olhar todos para a capelinha e para a imagem de Nossa Senhora, para rezarmos voltados para ela, que aqui nos pede que rezemos o terço todos os dias. Estamos aqui para rezar. E é isso que devemos fazer e devemos fazer agora, unidos aos nossos irmãos que estão a rezar connosco através da internet. Vamos meditar nos mistérios gozosos do Santo Rosário. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo à Virgem Santa e vamos pedir neste mistério por todas as nossas famílias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salva da Irinha, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. No segundo mistério contemplamos a visitação da Virgem Santa à sua parente Isabel. E vamos pedir por todos os doentes, Pai Nosso. O Pão Nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, que recorremos a vós. Louvai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A Virgem Maria, cercada de luz, Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, 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 Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus. Pedimos por todas as crianças e pelos seus pais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. щоб Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Foi aos pasturinhos Que a Virgem falou Desde então nas almas Nova luz brilhou Ave, ave, ave Maria Ave, ave Ave, ave Maria No quarto mistério contemplamos a apresentação do Menino Jesus no Templo. Vamos pedir neste mistério por todos os jovens. Pai Nosso. Pai Nosso. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Pai Nosso. Pai Nosso. Amém. Amém. Pai Nosso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, aos Espíritos, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, aos Espíritos, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, pecadores, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, aos Espíritos, agora e sempre. Amém. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém. Com doces palavras, mandou-nos rezar. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Rezemos pela conversão dos pecadores Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Rezemos pela paz no mundo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Salve Rainha, Mãe de Misericórdia O Papa Francisco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Sim, com Богa, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre Vou agora benzer os objetos religiosos que tentes convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo-nos obretos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre moveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me dignamente os vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Celebramos a missa imediatamente a seguir. Ao meio-dia e trinta, aqui na capelinha, preparemos-nos em silêncio e oração. Idem em paz e o Senhor vos acompanhem. A 13 de outubro foi o seu adeiro e a vida de Jesus. A 13 de outubro foi o seu adeiro, a 13 de outubro foi o seu adeiro, a 13 de outubro foi o seu adeiro.